Meus queridos amigos, muito boa tarde a todos. Quero expressar a minha alegria de poder estar mais uma vez em Campinas e pela primeira vez aqui no Centro de Estudos Espíritas, nosso lar. A casa que abriga tantos corações amigos, poder estar aqui na presença do nosso querido Emanuel Cristiano e tantos amigos, trabalhadores, voluntários que fazem o movimento espírita nessa cidade abençoada de São Paulo. Chico Xavier sempre tinha um carinho muito grande por São Paulo, sempre teve muitos amigos, admirava a capacidade de trabalho de vocês e trazia sempre muitas alegrias ao coração quando estava aqui em São Paulo. Na tarde de hoje nós vamos falar sobre Apocalipse e Transição Planetária. A gente vai iniciar com uma poesia, já que estamos ainda nos recordando dos 160 anos da chegada de O Livro dos Espíritos, que aconteceu no dia 18 de abril de 1857. E um espírito amigo, pela inspiração, ele não se identificou, nos trouxe essa poesia no mesmo ano em que celebrávamos 150 anos da chegada do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium ostensivo, eu sempre fui dialogador, doutrinador na reunião mediúnica, mas, eventualmente, quando a gente não atrapalha muito, os amigos espirituais nos utilizam para trazer alguma mensagem. E eles nos acordaram de madrugada, eu não gosto de acordar de madrugada, e com muita vontade de escrever, eu estava em Presidente Prudente, aqui em São Paulo, e veio essa mensagem que a gente compartilha com vocês. Vocês dão um desconto, porque vocês sabem, o médium sempre interfere na comunicação, mesmo quando é mecânica, mesmo quando é inconsciente, nos ensina o livro dos médiums, e quando o médium é atrapalhadinho como eu, então vocês imaginam o que acontece. Eu vou pedir para o nosso querido Ivan colocar a música, a gente vai colocar a música de fundo, é Canon em D maior, é o 2, isso aí, isso 1.1. De Pachelbel. Eu achei que ia usar o meu computador, acabei não organizando direitinho. Pronto. Espiritismo. 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombre e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz. Desculpa. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova. A esperança se modifica, refugia a boa nova, a mensagem que vive e fica. desce aos círculos os cristãos, os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam asanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino Rivail. Os céus, então, proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador Prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos, 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho, nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças, do tesouro que ele nos confia, esparge a mancheias, a paz e a alegria. Recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus. A doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, nos lábios, nas mãos, e no coração. Então, fica o convite, desse Espírito Amigo, Espiritismo, 160 anos, de amor e luz. A música, Canon, em The Maior, de Pachebel, agradecer ao Ivan, por ter colocado pra gente, aí a música. Bom pessoal, então agora a gente vai abordar, o nosso tema, eu acho que eu vou querer, aquele microfone de mão, que aí eu vou, fico lendo na tela mesmo, está aqui, não é? Está aqui do lado. Eu acho que eu vou, ficar aqui, dar um pouquinho mais trabalho, para o nosso voluntário, ele que está filmando, mas em vez de usar, dois computadores, vou usar só um, só aquele lá, vai ficar melhor, para o nosso estudo da tarde, tá bom? Bom meus amigos, a gente, para falar sobre esse assunto, a gente vai começar, lendo uma citação, que está, no Evangelho de Jesus, não é? Em Mateus 10, 28 a 31. Essa é a tradução, do nosso querido, Haroldo Dutra Dias, publicada pela Federação Espírita Brasileira, não temais, os que matam o corpo, porém, não podem matar a alma, temei mais, o que pode destruir no Geena, tanto a alma, quanto o corpo, não se vendem, dois pardais, por um asse, e nenhum deles, cairá sobre a terra, sem o consentimento, do vosso pai, todos os cabelos, todos os cabelos da vossa cabeça, estão contados, portanto, não temais, vós valeis mais, do que muitos pardais, então, nada de medo, nada de preocupação, com esse tema, de apocalipse, tá certo? Para falar sobre esse tema, nós usaríamos de um seminário, de umas oito horas, de duração, pelo menos, para a gente dar as noções, básicas, para vocês, tá certo? Felizmente, ele já foi gravado, foi na Federação Espírita, do Estado da Paraíba, já tem ele gravado em DVDs, acho que são quatro DVDs, ou num CDzinho, de MP3, quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar o final, e toda a renda desse material, vai servir, para uso de Rio Claro, que está organizando a nossa turnê, e uma parte dela, vai servir aqui, para a gente ajudar, essa casa tão bonita, tão bem organizada, parabéns, Emanuel, todos os voluntários, todos os trabalhadores da casa, uma casa tão bonita, tão ampla, que a gente pode, a gente se sente quase, que em nosso lar aqui, não é? Eu estou aqui, meio envergonhado, assim, de falar aqui, com essa estrutura bonita, e tal, tão bacana, como a gente pode, e deve fazer realmente, não é? Bom, nesse seminário, a gente aborda, a palestra, na época era 2012, muita gente preocupada, com as profecias maia, não é? E o fim do mundo, na visão científica, e espírita, a gente fala também, sobre tragédias coletivas, não é? Sobre desencarnes em massa, morte de muita gente, tsunamis, etc. O tema, transição planetária, depois o estudo do livro, Apocalipse na visão espírita, tem também palestra, sobre mecanismo da lei, de causa e efeito, sobre mundo de regeneração, etc. vários temas, que a gente aborda, nesse seminário, tá bom? Então, quem tiver interesse, em aprofundar mais, a gente apresenta. O que a gente pode utilizar, de biografia? Bom, o Novo Testamento, do, tradução do Aroldo, como nós falamos, a Bíblia de Jerusalém, porque a gente vai precisar, do livro Apocalipse, que não está nessa tradução, dele atual, só vai até o Atos dos Apóstolos, não é? A Bíblia de Jerusalém, é considerada, uma das melhores traduções, para o português, o livro da irmã, Aila Pinheiro, lá de Fortaleza, pela editora Paulos, é um estudo, sobre Apocalipse, Eis que vos faço novas, todas as coisas. A gente trouxe, alguma coisa também, da Wikipédia, a internet, a insplopédia da internet, e aqui, de livros espíritas, que vão utilizar, ajudar a gente, nesse estudo, tá certo? Nós vamos começar, com o livro dos espíritos, de Allan Kardec, publicação da Federação Brasileira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, que tem como subtítulo, os milagres, e as predições, de Jesus segundo o Espiritismo, obras póstumas, também de Allan Kardec, foi publicada, após a sua morte, A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, da Federação Brasileira, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, também, por Chico, A Dois Mil Anos, de Emmanuel, o livro Segue-me, agora, nesses livros, a gente vai utilizar, para descobrir, a questão das datas, como fazer, não é, aquela transposição, das datas proféticas, para os dias de hoje, e a Arudo Dutra Dias, tem um seminário maravilhoso, gravado pela Federação Espírita do Paraná, tem também, algumas versões dele, no YouTube, eu acho que uma, que ele fez até em São José do Rio Preto, quando ele estuda, essas datas, não é, o que significa um tempo, um ano profético, uma semana profética, um dia, em relação ao Senhor, então, nessas obras, como o livro Segue-me, de Emmanuel, o livro de mãos dadas, de Emmanuel também, está faltando o dia, ali na frente, Plantão de Respostas, não é, que é da Editora Céu, Centro Espírito União, daqui de São Paulo, da nossa querida Nena Galvez, que doou, todos os direitos autorais, das obras, que Chico doou, para o Centro Espírito União, agora estão cedidas, à Federação Espírita Brasileira, tem também, o livro Caderno de Mensagem, que são entrevistas, com Chico Xavier, foi publicado em 2008, e, da Editora Clarim, nós vamos encontrar também, interpretação sintética, do livro do Apocalipse, de Caibar Chuto, desde a época de Caibar, esse assunto, já era estudado, ele vai trazer, muitas informações, também para a gente, nesta obra, tá bom? Vídeos, eu já falei desse aqui, do Haroldo, da Federação Espírita do Paraná, tem este outro vídeo, que, está em três, três módulos, de cerca de uma hora e pouquinho, muito interessante, é mais completo, ele não se limita, a estudar as datas, mas faz uma interpretação, dos principais símbolos, do Apocalipse, tá? Então, vocês procurem lá no YouTube, Apocalipse, e ignorância, misticismo e medo, é o melhor, que eu já assisti, sobre essa temática, tá bom? Depois, nós vamos encontrar, no YouTube, também, um curso, sobre o livro Apocalipse, da irmã, católica, Aila Pinheiro, que é muito amiga do Haroldo, e que é especialista, não só, na Carta aos Hebreus, ela tem um pós-doutorado, em Carta aos Hebreus, na Europa, ela também é estudiosa, do livro Apocalipse, os vídeos, não estão com uma qualidade, de som muito boa, mas dá para acompanhar direitinho, tá certo? tem lá, são acho que seis episódios, sobre Apocalipse, muito interessante também, e é interessante, porque ela é católica, porque a gente vai encontrar, muitas interpretações, do Apocalipse, de irmãos protestantes, de irmãos adventistas, nossos irmãos adventistas, eles são os que mais, estudam o livro Apocalipse, porque os adventistas, eles pregam a volta, de Jesus, e aí eles vão se deter, muito nesta obra, inclusive calcular datas, como a gente viu, durante muito tempo, eles estabeleceram, datas possíveis, para o retorno de Jesus, para o final dos tempos, e não era exatamente, aquilo que eles esperavam, não foram confirmadas, essas datas, a gente tem visto, isso acontecer, mas o estudo dele, é bem profundo, vai ter um expostor espírita, também chamado, Cristiano Abreu Paiva, eu não conhecia, eu encontrei agora, recentemente, procurando palestras, sobre o assunto, ele também traz, uma palestra chamada, Desvendando o Apocalipse, vocês encontram também, no Youtube, esse material, está certo? E, um estudo completo, do Apocalipse, de um pastor, Adventista, chamado Luiz Gonçalves, eu acho que é uma das pessoas, que mais estudou o livro Apocalipse, ele vai trazer a interpretação, que eles utilizam, da Bíblia, então eles utilizam, para entender os símbolos, do Apocalipse, eles vão buscar na própria Bíblia, no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, sobretudo, porque o anjo, não é, explica a Daniel, aquelas suas visões, o que significa cada coisa, a gente precisa conhecer, o Antigo Testamento, para poder entender o Apocalipse, eles vão, eles vão também, estudar os livros de Isaías, de Jeremias, de Miquéias, então, de vários profetas, você tem que ler, a Gênesis, o livro Gênesis, desculpe, tem que ler o livro, Êxodo, tem que ler o livro Levítico, para poder entender, todos os símbolos do Apocalipse, e eles vão defender, uma interpretação, que é a interpretação, dos símbolos, do Apocalipse, pela própria Bíblia, o que, que esse símbolo, significa, segundo, a própria Bíblia, onde outras passagens, foi utilizada aquela expressão, dragão, rabo do dragão, não é, estrelas, mares, ventos, mulher, adultério, prostituição, não é, meretriz, que que isso, tem sido utilizado, para a gente, poder entender o Apocalipse, é muito interessante, não é exatamente, a interpretação espírita, mas, vai trazer muitos símbolos, para a gente, poder estudar, tá, esses vídeos dele, tem muitas horas de duração, está ele em duas partes, mas, são vídeos com, cerca de 14 horas, de estudo, 14 horas, para você estudar, Apocalipse, para saber, os símbolos, segundo a própria Bíblia, tá bom? Bom, como é que a gente, vai estudar o assunto? Bom, primeiro, lembrando do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai, trazer no capítulo terceiro, a citação de Jesus, há muitas moradas, na casa de meu pai, não é assim? É o título do capítulo, vamos ver, os vários itens, não é? Que estão nesse capítulo terceiro, publicado por Allan Kardec, sobretudo, as diferentes categorias, de mundos habitados, e as progressões dos mundos, não é? Então, a gente sabe, que existem vários mundos, a terra é uma espécie, de planeta, não é dos mais evoluídos, é um mundo, de expiação, ou seja, o mundo de purificação, de depuração, é um mundo de provas, é um mundo de testes, de avaliações, de exames, de aperfeiçoamento dos Espíritos, e ele não é o único tipo, nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras habitações, da alma humana, os mundos de expiação e provas, que é o nosso, Kardec também vai trazer, mais três tipos de mundos, como os mundos de regeneração, que é o próximo passo, porque do mesmo modo que os Espíritos evoluem, também os mundos avançam no progresso, não é? Da escala dos mundos. Então, o próximo passo é o mundo de regeneração, onde os Espíritos atrasados, os Espíritos endurecidos no mal, não tem mais autorização de reencarnar, e ele se torna habitação de Espíritos, mais ou menos bons, porque não são bons ainda propriamente dito, ainda há o mal entre nós, ainda há muito egoísmo, ainda há muito orgulho, etc., e isso a gente vai vencendo com o passar do tempo. À medida que esse mundo de regeneração avança, ou mundo regenerador, ele vai se tornar um mundo feliz, ou mundo ditoso, feliz ou ditoso, é a mesma coisa, até chegar depois ao mundo celestial, ou divino, habitação dos Espíritos puros, que está bem longe da gente ainda, está certo? Então, nós estamos na época de expiação e provas, caminhando para o mundo regenerador, está certo? E aí Kardec estuda, traz a citação de Jesus, não se turbe, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu já vou lhe ter dito, pois me vou para vos preparar lugar, depois que me tenha ido, e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos elevarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais, está lá em João capítulo 14, então a gente não tem que ficar preocupado, Jesus é um Cristo, é a mais elevada hierarquia, entre os Espíritos puros, Jesus é tão grandioso, que muitas religiões confundem com o próprio Deus, tão grande que Ele é, não é para nós, Jesus é um irmão muito mais velho, é um Cristo, é um Messias, não é, responsável pela formação do planeta Terra, como ensina o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, por Chico Xavier, não é, então temos essa informação, respeitamos nossos irmãos, mas para nós, como Ele próprio disse, em 41 passagens, Ele é filho, Ele não é o próprio pai, não é, bom, porque me chamas de bom, bom só a um, o Pai Celestial, não é, então a gente vai entendendo essas questões, vamos avançar, Nazareno, e é final do mundo, ou é final dos tempos, vejam que nas escrituras, não está escrito que é final da vida, final do planeta Terra, final do mundo, não, lá está escrito final dos tempos, e aí a melhor interpretação, é final de uma época, de um ciclo, de uma era, ou seja, a Terra vai deixar de ser mundo, de expiação e provas, para entrar no novo tempo, no novo ciclo, em uma nova era chamada, regeneração, está certo? Então a gente não tem que se preocupar, porque o planeta não vai ser destruído, aliás vai, o nosso planeta vai ser destruído, vocês sabem que o nosso Sol, é uma estrela, ela vai se tornar, uma gigante vermelha, as estrelas se expandem, ela vai se tornar enorme, vai engolir as órbitas, de Marte, de Mercúrio, de Vênus, e da Terra, destruindo todos esses planetas, depois, ela vai encolher, se tornar uma anã branca, segundo os nossos irmãos, cientistas, Nazarene agora, como é que vai ser da gente? Pessoal, isso vai acontecer, daqui a 5 bilhões de anos, não é possível, que a gente não tenha se tornado, espírito superior, daqui para lá, não é? Sim, 5 bilhões de anos, a gente não avançar, é melhor ficar, é melhor, não é? experimentar mesmo, um solzinho mais forte, não é? Então vejam, então a gente não tem que se preocupar, não é? Nós somos espíritos já, de uma certa evolução, quando isso acontecer, nós já estaremos em outros mundos, muito mais avançados, está bom? Não precisaremos, nem mais esse corpo, não é? Não temos que nos preocupar, quando Jesus pede para a gente, não se preocupar, e é verdade, o espiritismo vai demonstrar, demonstrar muito claro, que esse corpo, é apenas uma roupa, Deus vai nos dar, quantas roupas forem necessárias, para nós habitarmos os mundos, a gente não tem que se preocupar com isso, e eu quando pequenino, aliás, continuo pequenino, não é? Eu gostava muito do super-homem, do super-man, aquele super-herói, não é? Poder voar, ter o corpo, invulnerar as balas, ser imortal, a visão de raio-x, poder olhar através das paredes, e aí um expositor do Paraná, o Cosimace, ele disse certa vez, que nós somos como super-homem, e não existe a criptonita, eu disse, olha que maravilha, como eu fiquei feliz, então a gente não tem que se preocupar, nós somos mais do que o super-homem, nós somos imortais, indestrutíveis, nós somos divinos, como está lá no Salmo 82, vós sois Deus, e filhos do Altíssimo, todos vós, não temos que nos preocupar, não é? Então o corpo é apenas uma roupa, o Senhor vai nos dar, quantas a gente precisar, nós somos como um super-man, como as super-moças, nós não temos nada a temer, porque Deus é o nosso Pai Celestial, não é assim? Então vamos em frente. Então, nesta livro, A Gênese, também obra básica, no capítulo 17, no item 64, Kardec vai trazer uma informação importante para a gente, vamos ver lá. A doutrina de um juízo final, único e universal, quando o fim para sempre é a humanidade, repugna, não faz sentido para a razão, por implicar a inatividade de Deus, durante a eternidade que precedeu a criação da terra, e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Que utilidade teria então o sol, a lua e as estrelas, que segundo o livro Gênesis, foram feitos para iluminar o mundo? Então vejam a lucidez de Kardec, então não é um juízo final, único, não, e ele vai estudar esse assunto, no item seguinte, lá, no item 67, então não é juízo final, mas juízes gerais, olha como é que ele fala lá, não há portanto juízo final, propriamente dito, mas juízos gerais, em todas as épocas de renovação parcial, ou total da população do mundo, por efeito das quais se operam as grandes emigrações, e imigrações de espíritos, então a gente sabe então, que os espíritos, vêm e vão para os mundos, como Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai trazer uma teoria interessante, ele vai dizer, pela psicografia de Chico Xavier, que o mundo, da constelação de cocheiro, cabra ou capela, é a mesma coisa, são sinônimos, está certo? O mundo daquela constelação, ele era um mundo de expiação, e provas como a terra, mas avançando, na hierarquia dos mundos, ele passa a se tornar, um mundo regenerador, e os espíritos que estavam lá, milhões de espíritos, que não acompanharam o progresso da civilização, endurecidos no mal, foram expatriados, teve um êxodo, teve uma emigração em massa, daqueles espíritos de lá, Jesus recebe-os na terra, em quatro grandes grupos, os egípcios, os hindus, os arianos, a raça indo-europeia, e o povo hebreu, não foram só esses, nós temos outros povos, mas os principais grupos, que vieram dessa constelação de capela, são os, esses que nós citamos, então a gente vai ver, que eles promoveram, um grande avanço aqui na terra, quando a gente acompanha, a antropologia, a paleontologia, vamos ver que temos lá, os homens primatas, os hominídeos, como o hamaptecos, australopitecos, homens de cromanion, não é, homens de neandertal, eram evoluções dos primatas, mas de repente, houve um salto na evolução, o que eles chamam de, o elo perdido da criação, de repente, aqueles homens, que já estavam na, na habitação, numa postura ereta, deram um grande salto, o cérebro ficou muito mais aformoseado, e nesses últimos tempos, nós temos a espécie, homo sapiens sapiens, muito diferente das dos demais, e não tem um elo, falta-se esse elo, e Emmanuel, então, vai defender, que esses espíritos, como já tinham um perespírito, mais aformoseado, mais desenvolvido, vão imprimir naqueles corpos, essa mudança, promovendo, então, um cérebro muito maior, não é, principalmente, dos cearenses, não é, os cearenses, como eu, assim, a coisa é, é um pouquinho, avantajada, e aí, não é, promoveram um grande progresso, e a gente vai ver os nossos irmãos egípcios, naquela época, há tantos mil anos atrás, sem nenhuma tecnologia, sem computador, construindo pirâmides, os nossos irmãos também, hindus, com a medicina ayurvédica, não é, com tanto conhecimento, o yoga, que se perde na noite dos tempos, livros antiquíssimos, como os Vedas, os Upanishads, o Mahabharata, quantos livros ancestrais, de conhecimentos milenares, que a gente não sabe, nem sequer a data, como é que aquele povo, já tinha tanto conhecimento, o povo hebreu, também, com tantas informações, sobre o mundo espiritual, sobre a questão, de um Deus único, os arianos, de um modo geral, então, esta raça, que veio para cá, promoveu um grande progresso, mas, para ele foi, não é, um paraíso perdido, porque aquele mundo, já havia, muito, um avanço, onde eles estavam, havia ciência, tecnologia, não é, medicina, astronáutica, química, física, biologia, muito desenvolvidos, então, imagine, você está num mundo lá, muito avançado, com todos os recursos, da ciência, da saúde, da educação, com internet, com WhatsApp, Facebook, tudo isso, e você vir para o mundo aqui, primitivo, ainda atrasado, como a terra, viver como, os homens primitivos, viviam, ainda para desenvolver o fogo, essas coisas todas, é, é, é o paraíso perdido, não é, então, está lá, a lenda do paraíso perdido, de Adão e Eva, que a gente encontra no livro Gênesis, aquilo é uma metáfora, é uma alegoria, que significa uma história, que aconteceu de verdade, então, não foram somente um homem ou mulher, mas uma raça, a chamada raça adâmica, que veio, daquele mundo para cá, para promover o avanço aqui na terra, mas eles chegando aqui, sentiram como se fossem anjos caídos, não eram anjos, não eram espíritos puros, mas espíritos muito evoluídos, intelectualmente, então, os anjos caídos, imagine, você ficar num planeta agora, sem WhatsApp, sem Facebook, a gente vai ficar doidinho, não era não? sem YouTube, para poder assistir as palestras, espíritas, tanta coisa boa, então vejam, que para eles foi, e foi, e houve choro, e ranger de dentes, não foi agradável, mas eles se tornaram, então, missionários do progresso aqui na terra, vemos que boa parte desses espíritos, já retornaram para, muitos deles já retornaram para, para aquele mundo de capela, quando a gente avança, a gente tem a oportunidade, de retornar para o convívio, dos nossos entes queridos, como está lá no próprio livro, A Gênesis, não é? Aquela separação, muitas vezes, é só transitória, porque muitos, quando acompanham, eles podem retornar, junto de suas afeições, dos seus amores queridos, não é? Então, a gente sabe disso, então, que acontecem essas emigrações, e aí, a gente vai entender, toda a figura mitológica, que a gente vai encontrar, no começo da Bíblia, tá bom? E, no livro, Obras Póstumas, uma obra também, importante de estudo, nós vamos ter um resumo, das comunicações, dadas pelas senhoras M e T, elas não foram identificadas, ela estava em estado sonambúlico, não foi propriamente, uma comunicação mediúnica, mas ela estava no estado alterado, ampliado de consciência, e trouxeram essas informações, que Kardec vai nos trazer, é muito importante, a gente ler esse trecho também, do nosso estudo, tá bom? Vamos lá, Os acontecimentos, se precipitam com rapidez, razão pela qual, já não vos dizemos, como antigamente, aproxima-se os tempos, agora dizemos, os tempos são chegados, então, quando é que começou, a transição planetária? Na época de Kardec, a transição, com a chegada, da doutrina espírita, por isso, que o capítulo 18, do livro, A Gênese é, os tempos são chegados, não dizemos, nós que estão próximos, que estão perto, já chegaram nessa época, agora não é um dia, não é uma data, não é 21 de dezembro de 2012, porque muita gente achando, que o mundo ia se acabar, 21 de dezembro de 2012, não foi? E a gente teve que ir a público, fazer palestra, esclarecer, pessoal, esse são um calendário, de um povo antigo, um povo maia, que nem precisava, de muitos cálculos, e calculou essa data, que a gente vai ver depois, que a Aroda encontrou, um significado para ela também, 21 de dezembro de 2012, no relógio profético, é como se fosse, a meia noite, a meia noite de um dia, está certo? Mas a gente não vai poder entrar muito, nesse assunto não, por causa do tempo, da gente que é curtinho, então eles falam, que os tempos são chegados, o que a gente vai avançar então? Então não é uma data específica, mas um processo, nós estamos em plena transição planetária, nós estamos em plena separação, do joio, do trigo, dos bodes, das ovelhas, e hoje a gente vai aprender também, como o que fazer para se salvar, não é? O mais importante é isso, vamos aprender o que fazer para se salvar, para a gente garantir logo, a nossa entrada nesse mundo de regeneração, não é? Essa continuar aqui na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor. Por estas palavras, não deveis imaginar novo dilúvio, nenhum cataclismo, uma tragédia, um maremoto, tsunami, essas coisas, nem uma subversão geral dos elementos do globo. Convulsões parciais da Terra, se hão produzidas em todas as épocas, e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais do tempo, então é a acomodação das placas tectônicas, não é? Aí geram os vulcões, os tremores de terra, e ali os tsunamis, a gente sabe, mas isso faz parte da natureza do planeta, ele está se acomodando. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho, tem de cumprir-se, então é importante a gente estudar as escrituras, daí porque eu quero parabenizar o nosso querido Haroldo Dutra Dias, e tantos outros companheiros, lá do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, porque estamos estudando então as escrituras, a Bíblia, o Novo Testamento, e não só o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírita tem que estudar mais do que isso, não é? É o coração do Evangelho, é o Sermão da Montanha, que é o que Kardec estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, e mais algumas citações, mas ali não está tudo, a gente deve conhecer também as escrituras, não é que chegam para nós, porque é a terceira revelação, a gente não ignora a primeira, a primeira revelação trazida por Moisés, e a gente não ignora a segunda revelação, está bem, está certo? Que é o Evangelho de Jesus. Entretanto, é que já falamos, tudo o que está apredito no Evangelho, tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre, neste momento se cumpre, está se cumprindo desde aquela época de Kardec, tá? Conforme o reconhecereis mais tarde, não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o Espírito, e não segundo a letra, porque a letra mata, enquanto que o Espírito vivifica, você tem que saber interpretar as escrituras, o problema que a gente não sabe interpretar, não é? Todas as escrituras, encerram, contém grandes verdades, sob o véu da alegoria, e por se terem apegado a letra, que os comentadores se transviaram, faltou-lhes a chave, para compreenderem, o seu verdadeiro sentido, essa chave está nas descobertas da ciência, e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo, vem revelar, Doravante, daqui por diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro, se tornará claro, inteligível, porque a gente vai ver lá, no item 1, da introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, que as Escrituras Sagradas, os autores sacros, várias passagens do Evangelho, e outras, só são ininteligíveis, por faltar a chave, para a sua compreensão, e essa chave, se encontra completa, no Espiritismo, defende Allan Kardec, então, os princípios do Espiritismo, vão nos fazer entender, da maneira adequada, as Escrituras, nós vamos estar usando uma lente, um óculos, da doutrina espírita, para poder enxergar e extrair, o Espírito que vivifica, e não se deter na letra que mata, tá bom? Tudo segue a ordem natural das coisas, então, está tudo sob controle, está tudo no progresso, tudo inclusive programado, você vai ver que as profecias, revelam que existe uma programação, que nós temos um Deus, um Pai perfeito, soberanamente justo, e soberanamente bom, não há ninguém mais justo, e mais bondoso, que o nosso Pai Celestial, então, a gente não tem que se preocupar com nada, nós somos filhos de Deus, e ninguém está no comando, e Jesus, está à frente da humanidade terrestre, e as leis imutáveis de Deus, não serão subvertidas, desse modo, não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente, comumente atribuído a essas palavras, não olheis para o céu, em busca dos sinais precursores, porquanto não os vereis, e os que vos anunciam, estarão abusando da vossa credulidade, olhar em torno de vós, entre os homens, pois é aí que os descobrireis, e ele vai então explicar, que a gente vai ver na geração nova, através dessas crianças diferentes, que a gente está percebendo, que viriam espíritos mais avançados, intelectualmente, moralmente, para ajudar nesse progresso, nessa transição planetária, como é o livro, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, dizendo, que muitos missionários de Jesus, das artes, das filosofias, das ciências, reencarnarão na terra, para promover esse progresso, não é? Uma quantidade expressiva, de espíritos, nesta época, então, que já chega, o momento, da regeneração, não é? Então, a gente vai ficar feliz, e não triste, tudo está sob controle, tudo está sob ordem, e cuidado com quem fala, para a gente olhar para o céu, eu tenho uma certa maga, de um espírito, ele não é espírita, jamais se declarou como espírita, mas, pela mediunidade, de vários companheiros, não é? A gente tem notícia, primeiro foi na década de 50, ele, Ramatiz, vai publicar vários livros, como, A Vida no Planeta Marte, e os Discos Voadores, e o livro, que hoje tem o título, de Mensagens do Astral, Ele não é espírita, jamais se declarou espírita, e até elogiava o espiritismo, mas a gente tem que tomar cuidado, com essas revelações, por quê? Porque nem tudo que é mediúnico, é espírita, nem tudo que é mediúnico, é verdadeiro, nem tudo que é mediúnico, tem uma, está de acordo, com a informação de Kardec, Kardec se utilizou, do controle, da universalidade, do ensino dos espíritos, dizendo que uma nova revelação, não uma comunicação, uma mensagem, não, mas uma nova revelação, ela deveria ser trazida, por diferentes espíritos, através de médiuns, estranhos entre si, que não se conhecessem, e que não estivessem, sob a mesma influência, isso daria, mais segurança, para aquelas comunicações, para aquela revelação, e teria que ser submetido, ao crivo da lógica, do bom senso, da razão, sempre que possível, confrontada, com o que a ciência, nos apresenta, e este espírito, trouxe, revelações surpreendentes, eu fiquei chateado, com eles, sabem porquê? Porque meu pai, é ateu, até hoje, meu pai, não acredita em Deus, é um homem, extraordinariamente bom, um avô, então, maravilhoso, como ele é dedicado, às netinhas, mas, meu pai, na adolescência, ele teve a oportunidade, de conhecer o espiritismo, ele tinha um tio, tio Adalto, que era espírita, e, visitando a sua casa, ele viu, vários livros espíritas, o primeiro que ele pegou, foi Nosso Lar, de André Luiz, para o Checo Xavier, uma obra extraordinária, só que Nosso Lar, a gente deve dar, para quem já tem, a base, em Kardec, não é assim? É começar pelo começo, como tem uma campanha da UZ, abraçada pela Federação Institutora Brasileira, começar pelo começo, começar por Kardec, que é o mais importante, a maior autoridade em espiritismo, é o espírito da verdade, e o seu mensageiro, não é? o seu organizador, o seu coordenador, aqui, no plano físico, o senhor, Allan Kardec, e aí, papai, visitando esse meu tio, leu Nosso Lar, se impressionou, porque ele achou aquilo, muito fantasioso, realmente, até quando o livro chegou, foi um escândalo, no movimento espírita, vocês sabem disso, Chico sofreu muito, porque as pessoas, não aceitavam aquelas revelações, então, o próprio Bezerra de Menezes, vai nos dizer, que o espiritismo, deve ser ministrado, em doses homeopáticas, porque muita luz, pode afuscar, ele então, achou aquilo, muito fantasioso, já ficou desconfiado, e viu na biblioteca, do meu tio, que livro? Mensagens do Astral, de quem? Ramatiz, que eu respeito, o médium, as pessoas, não teriam problema, mas, ele vai trazer informações, equivocadas, nesta obra, Ramatiz vai dizer, que, por volta de 1992, ou 96, eu acho que é 96, já daria para ver, se a olho nu, sem um telescópio, um planeta, que se aproximaria da terra, e com seu poder gravitacional, ele promoveria, uma série de cataclismos, de maremotos, de tsunamis, de destruição, os espíritos, endurecidos, os espíritos atrasados, seriam, não é, atraídos, pela sua vibração, e haveria, então, um expurgo, seria um momento fatal, ele vai dizer, que daria para ver, sem telescópio, em 96, e vai dizer, que no ano 2000, essas tragédias, todas estariam consumadas, a Europa, estaria submersa, os supostos, os continentes, da Atlântida, Lemúria, emergeriam, e dois terços, da humanidade, pereceriam, somente um terço, iria sobrar, foi um escândalo, na época, quando isso foi publicado, o movimento espírita, ficou imporporosa, felizmente, nós tínhamos aqui, em São Paulo, o professor Herculano Pires, que foi um grande defensor, do espiritismo, rebatendo, as informações de Ramatiz, mas, muita gente comprou a ideia, porque a gente adora, novidade, a gente adora, não isso aqui, a gente adora, novidade, soluções mágicas, muita gente, começou, a divulgar, as obras de Ramatiz, colocando em risco, a própria, doutrina espírita, dela ser desmoralizada, porque foi o que aconteceu, com a obra de Ramatiz, esse livro, pelo menos, não é, então, vejam, que a gente tem que ter, com muito cuidado, é importante conhecer, fazer como vocês fazem, estudar, doutrina espírita, porque quando a gente estuda Kardec, a gente sabe, o que está de acordo, o que está diferente, o que está estranho, porque os espíritos, nada mais são, do que as almas dos homens, e mulheres, que já viveram, tem espíritos, que sabem, tanto quanto nós, tem espíritos, que sabem, menos do que nós, sobre o mundo espiritual, e tem os raros, espíritos superiores, que vem nos ensinar, nos esclarecer, nos instruir, Kardec foi muito lúcido, logo no início, ele percebeu isso, e ele tinha que separar, o que era bom, o que não era bom, ele só publicava, o que ele considerava bom, considerava útil, não é, então, papai, leu esta obra de Ramatiz, fechou o livro, disse, ex-espíritas, são um bando de loucos, e até hoje, ele não acredita, mais, em espiritismo, nem no próprio Deus, então, eu tenho uma mágoazinha, porque meu pai, meu pai, não acredita, não é, é para ficar um pouquinho chateado, não é, então vejam, como é importante, a gente conhecer as obras, para poder separar, o que é bom, o que não é, porque a gente sabe também, que médium perfeito, vocês lembram do livro dos médiums? Kardec pergunta, qual seria, não é, o médium perfeito? E os espíritos respondem, perfeito? Perfeito, não é uma palavra adequada, ao vosso mundo, poderiam no máximo dizer, bom médium, o que já é muito, porque eles são raros, o médium, o bom médium, seria aquele, que os bons espíritos, jamais conseguissem influenciar, o que é muito difícil, então, os espíritos, vão nos influenciar, vão nos enganar, é natural, a mistificação, é uma escolha, é um perigo, é um obstáculo natural, na mediunidade, a gente sabe disso, a obsessão está bem, até Chico Xavier, foi enganado, e ele perguntou, Emmanuel, por que você permitiu, que espíritos maus, me enganassem? Para que você saiba, que não é infalível, e mantenha sempre, a humildade, olha, então, a gente tem essa cautela, esse cuidado, não é, e vejam, que o próprio Chico, o médium extraordinário, eu adoro as obras, publicadas, de Chico Xavier, e a gente tem esse cuidado, porque a gente, vai escorregar, não é, por isso a importância do estudo, do estudo em grupo, não é, você lembra lá do item, fascinação, os espíritos dizem, que quando querem enganar o médium, então eles, estimulam o seu orgulho, a sua vaidade, então, não é, ele assina, mensagens, com nomes, ilustres, como, Bezerra de Menezes, e outros, e ali, ele fica suscetível, às críticas, aos melindres, ele não aceita, e aí, o que acontece? Ele se afasta do grupo, quando fica sozinho, isolado, ele se torna presa fácil, dos espíritos, enganadores, então, meus amados, não criais, em todos os espíritos, mas verificar antes, quais os que são de Deus, como ensina, a primeira epístola de João, que está lá, no novo testamento, não é, então não vamos acreditar, em todos os espíritos, mas, tem que verificar, quais os que são de Deus, então, no livro, Abra as Póstumas, tem uma informação importante, também temos, outra informação importante, sobre as tragédias coletivas, então, nós temos lá, no livro, Abra as Póstumas, uma pergunta, de Kardec, respondida, pelo espírito, Clélie de Plantier, tá, vocês me perdoem o francês, porque é lá do Ceará, eu não sei falar nada de francês, tá, Clélie de Plantier, pergunta, o Espiritismo nos explica, perfeitamente, a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas, das falsas, faltas cometidas, na existência presente, ou como expiação, purificação do passado, mas, uma vez que cada um, sua responsável, pelas suas próprias faltas, não se explicam, satisfactoriamente, as desgraças coletivas, que atingem, as aglomerações de indivíduos, às vezes, uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, todo um país, toda uma raça, e que se abertem, tanto sobre os bons, quanto sobre os maus, tanto sobre os inocentes, quanto sobre os culpados, então, ela responde, todas as leis, que regem o universo, sejam físicas, ou morais, ou materiais, ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo, da individualidade, e do da família, para o de todo o conjunto, generalizando-se, gradualmente, e comprovando-se, a universalidade dos resultados, sucede, acontece a mesma coisa, com relação às leis, que o estudo espiritismo, dá a conhecer, podeis aplicar, sem medo de errar, as leis, que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto, das habitantes dos mundos, os quais formam, individuações, individualizadas, e coletivas, as faltas, dos indivíduos, as da família, as da nação, então, a gente pode contrair débitos, individualmente, em família, em povo, em nação, e cada uma, qualquer que seja, se espia, em virtude, da mesma lei, então, há o karma, individual, e há o karma, coletivo, Kardec, jamais, ou a palavra, karma, na codificação, porque ele sempre, preferiu dizer, lei de causa e efeito, por quê? Porque ele sabia, que o nosso karma, é dinâmico, o bem que a gente faz, modifica, a nossa programação, reencarnatória, está certo? Então, a gente não tem, um karma inexorável, como algumas filosofias, defendem, espiritismo, e defendem, que a caridade, cobre, uma multidão, de pecados, porque muito amor, seus pecados, foram perdoados, nos ensina, o próprio mestre, na casa de Simão, o fariseu, e um grande problema, que nós temos, uma ameaça, de um karma coletivo, para todos nós, para todos os senhores, aqui, a gente está, em via, está muito tudo perto, para ser legalizado, o aborto no Brasil, e será que, a legalização do aborto, é uma coisa boa? Meus amigos, eu estudo esse assunto, há mais de 20 anos, sou voluntário, do movimento Brasil Sem Aborto, estão vendo aqui, esse pezinho aqui, é um pezinho, de uma criança, com 10 semanas, de gestação, sou voluntário, ajudo, inclusive financeiramente, o movimento Brasil Sem Aborto, e estudo esse assunto, e eu demonstro para vocês, que não vale a pena, legalizar o aborto, quando se legaliza, o aborto, o número do aborto, explode naquele país, todas as nações, aconteceu isso, não diminui, a mortalidade materna, porque muita mais gente, faz aborto, e acaba tendo complicações, do mesmo jeito, a Índia, onde o aborto é legalizado, o índice de mortalidade materna, é altíssimo, basta ver a Índia, o que funciona, para evitar a morte da mulher, a morte materna, é pré-natal, é puerpério, é apoio à gestante, é todo o acompanhamento, e ter recursos, da saúde, da nutrição, etc, para promover a vida, lá no Chile, onde o aborto é proibido, a mortalidade materna, é uma das menores, do planeta, então vejam, que não é a legalização, que ajuda não, e não morrem milhares, de mulheres, por aborto clandestino, no Brasil, isso não é verdade, isso é mentira, eu garanto a vocês, a doutora Marli Virginia, ginecologista, e pesquisadora, do governo, do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, ela fez uma pesquisa, no ano 2006, e verificou, que somente 12 mulheres, em todo o Brasil, naquele ano, desencarnaram, por aborto clandestino, então, não é verdade, não acontece muito aborto, acontece, mas a mulher, não sofre, na hora, eu conheço jovens, que já cometeram, 11 abortos, e você vê a pessoa, você não diz nada, agora, naqueles 11 abortos, 11 espíritos, sofreram, 11 crianças, foram assassinadas, no ventre, de suas mãezinhas, não é bom, para a mulher, o aborto, então, quando o espiritismo, quando nós, o movimento da defesa da vida, somos contra o aborto, não é contra as mulheres, não, é a favor delas, porque não estamos preocupados, só com a vida das crianças, mas com a saúde, a felicidade das mulheres, porque a mulher, quando aborta, ela pode ter, várias complicações, vários riscos, se tornar estéreo, hemorragias, o aborto, aumenta os índices de depressão, de transtornos psiquiátricos graves, como a esquizofrenia, como a dependência química, o alcoolismo, o uso de drogas, o suicídio, aumentam até sete vezes mais, o índice de suicídio, o aborto, vai provocar, uma série de consequências, orgânicas também, doenças, se estabelecem, como o câncer de mama, com mais chances, porque amamentar, e ter um filho, é uma grande prevenção, contra o câncer de mama, aqueles hormônios, da gravidez, a própria amamentação, protege a mulher, contra o câncer de principal, que mata as mulheres, é o câncer de mama, câncer de útero, etc, várias neoplasias, além da obsessão espiritual, da sequela no corpo físico, de não poder gestar, de não poder ser mãe, que é um tesouro imenso, que é poder ser mãe, então, quando a gente defende, é defendendo as mulheres, elas não sabem, dessas consequências, não é dito para elas, o aborto, apresenta-se como uma solução, não, o que é melhor, uma gestação de alguns meses, ou uma depressão, o resto da vida, acabar com a sua vida, com toda a sua programação, por causa de um aborto, de uma obsessão espiritual, etc, não, não vale a pena, então, a gente, não quer o aborto, não, mas vamos também orientar, esclarecer as pessoas, está certo, vale a pena, e perguntaram a Chico Xavier, sobre legalização do aborto, no Brasil, que maravilha, que perguntaram a Chico, porque agora, não é o Nazareno, feitosa falando, é Chico Xavier, aliás, Emmanuel, está no livro, conversando com Chico Xavier, não, Chico Xavier em Goiânia, da editora ID, aqui, do Estúdio de Fusão Espírita de Araras, aqui em São Paulo, vamos lá, perguntaram então a Emmanuel, estuda-se no Brasil, uma forma de legalização do aborto, qual a sua opinião? Então, nós estamos prestes, está tudo pronto, como não conseguiram no Congresso Nacional, que é o poder que tem a competência de legislar, é o Congresso Nacional, aí estão fazendo como conseguiram nos Estados Unidos, os Estados Unidos só conseguiram, porque mentiram, diziam que aconteciam milhões de abortos nos Estados Unidos, que era mentira, os próprios abortistas reconhecem isso, o doutor Bernard Natherson e muitos outros, e eles vão legalizar pela Suprema Corte, há 40 anos atrás, e agora a Suprema Corte no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, está tudo pronto para uma ação de um partido político, e a própria relatora já foi, já votou a favor do aborto das crianças, com deficiência física e mental, equivocadamente chamada de anencefalas, porque elas não são anencefalas, elas têm micro cérebros, são problemas de acrania cerebral, etc, mas não são anencefalas, e hoje no Brasil se pode matar as crianças, porque elas são deficientes físicos ou mentais, se tentou também, também está lá para ser julgado, o aborto no caso de mulheres que tiveram zika, e quando a gente estuda, no próprio citação, no sermão profético de Jesus, quando tem a citação da abominação, da desolação, que Kardec vai buscar a tradução de Ostenwald, então ele não usava só uma tradução da Bíblia, ele utilizava a de Saci, que era a melhor da sua época, mas buscava a de Ostenwald em vários outros momentos, e ele vai dizer que essa expressão, a abominação da desolação, não faz sentido, mas é a abominação que causa, que provoca a desolação, aí sim, fica muito mais claro, quando elas chegaram ao lugar santo, quando é o lugar santo, onde é o lugar mais santo do planeta Terra, o que é uma coisa santa, é que purifica, é aquela coisa que nos melhora, que nos torna pessoas melhores, isso é santo de ficar, isso é um lugar santo, qual é o lugar mais santo do planeta? É o ventre das mães, é o ventre das mulheres, é ali que o Espírito se purifica, reencarna, e tem uma nova oportunidade, de se redimir, de se melhorar, graças a Deus, graças às mães, você sabe qual era o maior sonho de Chico Xavier? era poder viver numa cidade, onde ninguém o conhecesse, para não ser assediado, e ele pudesse dedicar-se integralmente, ajudar as mãezinhas carentes, para promover a vida, a gestação das crianças, então quando a abominação, que provoca a desolação, chegar ao lugar santo, que é o ventre das mulheres, nós estamos em pleno Armagedon, e estamos sim, meus amigos, matamos cerca de 50 milhões de crianças, todos os anos, dentro do ventre, de suas próprias mãezinhas, isso está errado, isso não está certo, mais do que as grandes guerras mundiais, matavam por ano, nós matamos, crianças indefesas, que não tem nem como gritar, não podem nem gritar, é o grito silencioso, como o filme, de Bernard Natterson, então nós temos que acabar com isso, temos que mudar isso, e precisamos evitar que o Brasil, que tem a missão de secoração do mundo, pátria do Evangelho, que já resistiu a inquisição, Dom João III, queria implantar a inquisição no Brasil, e os jesuítas, abdicaram de tudo, e não permitiram que a inquisição, chegasse ao solo do coração do mundo, largaram todos os seus bens, deixaram a igreja, para que não se impusesse a inquisição, e nós vamos permitir isso, vamos ajudar, então se a gente cometeu um aborto, se a gente impôs um aborto, pagou um aborto, vamos nos redimir, porque nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros, então vamos ajudar o movimento Brasil sem aborto, vamos ajudar as mãezinhas gestantes carentes, as instituições como santos inocentes, e tantas outras que ajudam as gestantes carentes, essas mãezinhas, promovendo a vida, os abrigos de crianças, vamos ajudar, vamos poder gestar, uma nova criança, vamos adotar, vamos adotar emocionalmente, num abrigo, visitando uma vez por mês, aquela criança, levando o alimento das almas, que é o amor, levando a orientação, o encaminhamento seguro, pela saber que existe alguém no mundo, que se preocupa com ela, alguém para saber, ela está indo bem nos estudos, está frequentando a evangelização, a catequese, não importa, então alguém para dar, o amor, e a orientação, elas não precisam de dinheiro, elas precisam de amor, que é o alimento das almas, está certo? Então a gente pode, pela caridade que cobra muito donos e pecados, não se redimir, não é? Então perguntaram a Chico, não é? Estão estudando no Brasil, querendo legalizar o aborto no Brasil, o que é que o senhor acha? Aí Emmanuel responde, o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na terra, com elementos anticoncepcionais, de aplicação suave, com princípio humanitária, por que que havemos de criar, a matança de crianças indefesas, com absoluta impunidade, entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave, perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Se as criaturas, têm necessidade do relacionamento sexual, para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizessem sem alarme, ou sem lesão espiritual ou psicológica, porque provoca lesões espirituais, e psicológicas, psiquiátricas e orgânicas na mulher. Para ninguém, se o anticoncepcional veio favorecer, essa movimentação das criaturas, por que vamos legalizar, ou estimular o aborto? Por outro lado, podemos analisar, que se nossas mães tivessem esse propósito, de criar uma lei de aborto, no século passado, ou no princípio e meados, no meio deste século, nós não estaríamos vivos, os senhores não estariam aqui, teriam sido abortados. Então, emana um livro, Entender Conversando, da editora Ide. Precisa ser mais claro, o que é isso? Então, vamos evitar esse karma coletivo? Vamos, vamos ajudar o movimento, vamos dizer isso, o Prêmio Tribunal Federal, eu não aceito que você usurpe a competência, que é do Congresso Nacional, de legislar sobre o nosso país, como você fez no caso da anencefalia, nós não aceitamos, não vamos permitir isso, vamos nos manifestar. Então, vamos ver para o nosso estudo de hoje, lei da destruição, vocês já sabem, eu não vou estudar, profecias, teoria da pré-ciência, é só ver o livro a Gênesis, não é? Vocês sabem que o Espírito pode ver o futuro, como se fosse, então, um Espírito, uma pessoa que estivesse no alto de uma montanha, e ele vê, aquele outro viajante, lá embaixo, não é que ele só consegue enxergar, digamos, cem metros à sua frente, aquele outro que está em uma alta montanha, consegue enxergar cinco quilômetros, e vê que se ele continuar naquela direção, ele vai encontrar uma cidade, vai atravessar um rio, enfim, você tem como saber o futuro, através de uma elevação, do ponto de vista, que os Espíritos superiores, tem condição de enxergar, então, a gente pode enxergar o futuro, baseado no presente, no nosso proceder, não é? Isso Kardec estuda lá no livro a Gênesis, vamos ver o que é o pecado, muito importante para a gente, o que fazer para salvar, é o mais importante, hoje, todo mundo vai aprender como se salvar, está certo? O que faz, quando será que a Terra se tornará um mundo regenerador? Quando é que vai terminar, esse período do Apocalipse, não é? Como colaborar para a regeneração? E como escapar do umbral? Vai ser bom, não vai? Então, aquele que perseverar até o fim, será salvo, umbral, dessa preocupação, a gente vai falar, isso não vai dar tempo no primeiro modo, mas no segundo a gente responde todas essas coisas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer o intervalo, as quatro e meia. Então, o que é o pecado? Primeira coisa, vocês sabem que lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é o bem? Qual a resposta? O que é o bem? Tudo que está de acordo com as leis de Deus. E o que é o mal? Tudo que está em desacordo com as leis divinas, que estão lá, na terceira parte, ou terceiro livro, de O Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, não é? Então, a gente aprende, isso é muito fácil. E Paulo, lá no livro dos Espíritos, numa das últimas perguntas, a pergunta número 9, vai trazer, depois da resposta dos Espíritos, traz uma psicografia, ele vai falar, gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Então, a gente aprende com Paulo, que o objetivo da gente deve ser, estar gravitando ao redor de Deus. isso é muito importante. Porque o pecado, que a gente sabe que, não é tanto lá no hebraico, como em grego, não é? E em latim, pecado é errar o alvo. É como se você tivesse apontado uma flecha, e você errar o alvo. Então, o nosso alvo, é ter Deus no centro. Por quê? Qual o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo entendimento, com todas as tuas forças, com todas as tuas posses também, todos os teus muitos, é assim que está no original. Colocar os nossos bens também, a serviço de Deus, e amar ao próximo, como amar a si mesmo. A gente tem que colocar Deus no centro, da nossa vida. Mas o que é que o homem fez? Então, o homem simbolicamente, não é? Lá de Adão e Eva, aquela coisa, nós colocamos outros deuses, no centro da nossa vida. Isso que é a idolatria. Porque a relação, de culto alto dos deuses, não é só de outros deuses, propriamente não. é a gente não colocar Deus no centro da nossa vida. Inclusive, palavras como, além da idolatria, adultério, para os judeus, o relacionamento com Deus, é como se fosse um matrimônio, um casamento. Então, você deixar Deus, é você estar adulterando, você estar se prostituindo, é uma prostituição. Prostituição não tem um significado, como a gente encontra aqui, na maioria das passagens. É prostituição nesse sentido. Então, é a mulher adulta, é a meretriz. A meretriz é o quê? É aquela igreja que não está seguindo a lei de Deus. Porque colocamos Deus fora do centro. Colocamos nós no centro. Então, quem é que manda agora? É mamão. É o Deus das riquezas. Nós estamos vivendo uma época extremamente materialista, consumista, não é? É donista. O nosso Deus é o Deus das riquezas. E nós sacrificamos, não mais animais, sacrificamos outras coisas a esse Deus. Sacrificamos a nossa espiritualidade. Sacrificamos o comparecimento ao estudo na casa espírita. Sacrificamos o trabalho social, a caridade, a visita aos enfermos, aos detentos, obrigação nossa. Porque nós temos como, estamos cultuando outro Deus, que é o Deus das riquezas. Estamos cultuando outro Deus, o corpo. Então, o corpo é o que é o mais importante. Passo várias horas do meu dia, nas academias, nos salões de beleza. Nada contra, mas se está em excesso, não está bom, porque não está no centro. Quem é que está no centro? Deus. Então, o pecado é a gente não colocar Deus no centro da nossa vida. É a gente se achar superior, não é? Então, é quando o homem se rebela contra Deus, não aceita as suas leis, e ele acha que ele sabe o que é correto. E como a gente tem um livre-arbítrio, Deus permite que a gente siga como filho pródigo, não é? Vai fazendo um monte de bobagem, mas, mais tarde, ele se conscientiza, e busca ao seu pai amoroso, que está pronto para abraçá-lo, sai correndo na sua direção, beijando, que é o sinal da reconciliação, é o beijo, não é? Coloca ali a minha roupa, coloca o anel, para mostrar que ele é um filho, não é um servo, não é um empregado, e ele ali restaura a sua opção. Mas, nesse movimento, a gente se afasta e colocamos outros deuses, e aí sacrificamos a família, sacrificamos a espiritualização, sacrificamos os amigos, porque estamos adorando outros deuses. colocamos o nosso ego no meio, é o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria, em vez de adorarmos a Deus, estamos adorando a nós mesmos, a vaidade intelectual, o materialismo, essa, 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 o ateísmo, a gente não está mais cultuando a Deus propriamente, nós estamos seguindo as suas orientações, mas sim, o que a gente acha que é o certo e o errado, e quando o homem se acha nessa condição, ele está errando o alvo, porque o alvo é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como assim mesmo, ok? Isso é importante, vocês vão ver que lá, quando no final do Apocalipse, não é, nós temos a Nova Jerusalém, a Jerusalém libertada, é uma cidade linda, luminosa, e qual a característica mais importante da cidade? Deus mora no centro da cidade, Ele voltou para o lugar certo, nós colocamos Deus de volta no seu lugar, no coração dos homens, que é o mais alto dos templos, não é verdade? Então vamos lá, importante não gravitar para a unidade divina, diz Paulo Apóstolo, mas o problema é que a gente, além de ser atrapalhadinho, ainda tem os Espíritos que nos atrapalham mais ainda, não é? A gente ainda permite a obsessão dos Espíritos, é importante saber qual a melhor maneira de combater a influência dos Espíritos, qual a melhor maneira? Como é que a gente combate? Está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, essa vocês sabem, qual a melhor maneira de afastar os maus Espíritos? Hã? Vocês estão falando tão baixinho, que eu não sei se é encarnado ou desencarnado, que está falando, olha aqui o Emanuel Cristiano, como estuda, não é? Já deu a resposta correta, vamos lá? Item 252, a pessoa, obra básica, muito importante saber, ressalta o que fica dito, o ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho, egoísmo, inveja, maledicência, etc, dão aso, elas permitem a ação dos Espíritos obsessores, dos Espíritos atrasados, que nos desejam prejudicar, e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles, é o quê? É atrair os bons Espíritos, pela prática do bem, então quando a gente está fazendo a caridade, que Jesus tanto falou para a gente, nós somos os primeiros beneficiados, quando nós viemos para o centro espírita, quando a gente vem trabalhar como voluntário, quantos voluntários, olha lá, pessoal de camisa amarela ali, não é? possa ajudar, quando a gente está aqui como voluntário, somos todos voluntários, não é? Então, visitamos também alguém que está enfermo, doente, quando levamos uma palavra de consolo, de amor, de esperança, de fé, nós somos acompanhados pela presença dos Espíritos nobres, e a presença deles é que é capaz de afastar os maus Espíritos, é melhor do que prece, aliás, prece, segundo o Evangelho do Espírito Espiritismo, a gente pode estar fazendo, trabalhando, fazendo, agradecendo a Deus, isso também é uma prece, não é? Então vejam, que na questão dos Espíritos, a gente já sabe, como é que resolve, trabalhando no bem, caridade, não é? E é tão importante esse negócio, que Emmanuel vai falar, que a gente muda completamente o nosso karma, pela caridade, vamos ver como é que é? A mensagem chamada, remuneração espiritual, do livro Perante Jesus, da editora Ideal, ele vai comentar, segundo a Epístola Timóteo 2,6, o lavador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos, ele então comenta, além do salário moedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, vocês estão conseguindo me escutar, ou estou falando muito rápido? Dá para escutar? Porque tem muita coisa para falar, tá? Vou correr até aqui, ele vai dizer que tem uma remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos, então o trabalho tem uma remuneração espiritual, acende a luz da experiência, ensina a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, promove a outra educação, desenvolve a criatividade nossa no valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, muitas vezes leva para a depressão, estabelece a preço, nossa área de ação, dilata o entendimento, aplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos, atrai simpatia e colaboração, extinga pouco e pouco, as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas, quando o trabalho no entanto se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente, agora não é mais trabalho como obrigação, não, é trabalho com prazer de servir, já viram aqui, viram o sorriso do nosso Emmanuel Cristiano aqui, mesmo na época das férias, vocês prestigiaram o convite aqui para comparecerem hoje, casa cheia, que maravilha, ele estava tão feliz, sorridente, alegre, não é, ele faz o trabalho dele com prazer de servir, a nossa irmã também, não é, que nos encantou com a música, com a sua bela voz, o seu sentimento, não é, ela trabalha com prazer de servir, não é, o Ivan está ali, tranquilo, sorrindo, eu estou todo atrapalhado, cheguei atrasado, aqui está faltando só meia hora, eu preciso chegar uma hora antes nos locais, não é, preocupado que eu não consegui colocar o meu computador ligado no projetor, tinha que ligar o da casa, aquela confusão toda, e ele tranquilo, sorrindo, trabalhando com prazer de servir, não é, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato, para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado, a gente ganha moratórias, e quando chega, no momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que eles, já que semelhantes, se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as de todo, completamente, todo o nosso karma, toda a nossa programação de expressão, de sofrimento, se já tivermos regado em amor, aquilo que devíamos em provação ao sofrimento, para retificação e tranquilidade, em nós mesmos, reflitamos nisso, e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos um sempre, apoio constante, e promoção, a vida melhor. Então, mais uma vez, o trabalho no bem, como redenção, mostrando que não existe karma inexorável, para a gente conseguir, se livrar dos nossos problemas, não é? Com o trabalho no bem. Aí, isso aqui, a gente teria que ter mais tempo, mas, existem muitas ameaças, vocês procurarem na internet, o que tem de maluquice, sobre 2012, sobre o fim do mundo, vamos trazer, essa bocado de coisa aqui, de expansão do sol, cinco extinções de massa, terremotos, tsunamis, enchentes, dilúvios, furacões, eras glaciais, aquecimento ou resfriamento global, secas, fome, pestes, falta de água doce, guerras, armas químicas, biológico, terrorismo, Iorochima, Nagasaki, e vamos ver, desde a perseguição, os cristãos primitivos, por que tudo está acontecendo? Porque nós tiramos Deus do centro, nós nos colocamos no centro, e o egoísmo, e depois o orgulho, nós nos achamos superiores aos outros, e o outro, então, que se dane, o outro que se vire, eu vou atrás de conquistar minhas coisas, não importa, custe o que custar, e a gente não pensa no semelhante, devemos amar o próximo, do mesmo modo que nós amamos a nós mesmos, mas a gente faz o contrário, a gente tem medo de morrer e tal, aquela coisa toda, e acaba agindo errado, tem outras ameaças, como alinhamento com o centro da galáxia, precessão dos inquinócios, tempestades solares, explosão de regama, super vulcões, superversão de... cometas, os cometas são perigosos, mesmo que você vê, é um chumei que levia número nove, quando atingiu Júpiter, foi um problema muito sério, asteroides, e está lá, Ramatiz dizendo, do astro higienizador, no Nibiru, que é também o nome de Marduk, Hercólobos, Planeta Vermelho, Absinto, Abominação da Desolação, Planeta do Chupão, Nemes, Planeta X, e eu acho que para fazer inveja para mim, Planeta Cabeludo, acho que é para fazer inveja, para os que não são muito cabeludos, aí essa história toda, o povo embarcou nessa história, ficou aquela confusão, e se desmoralizou, essas informações, como a gente viu aí no ano 2000, e Planeta 2, e o principal problema nosso, o aborto, 50 milhões por ano, a gente não vai ter tempo de ver, já falamos aqui do médium perfeito, da importância do estudo em grupo, a gente não se isolar, porque quando a gente se isola, a gente se torna presa fácil, dos espíritos enganadores, e quem são os maiores inimigos do espiritismo, segundo Kardec, ele vai dizer que os maiores inimigos do espiritismo, não são os seus detratores, os que estão fora, porque estes se apresentam como são, os maiores inimigos do espiritismo, estão dentro do próprio movimento, são os companheiros inábeis, desastrados, distraídos, que como não estudam, não conhecem o espiritismo, acabam desmoralizando a nossa doutrina, então vamos estudar, é o mínimo que a gente tem que fazer pelo codificador, é estudar para a gente não se tornar, o maior inimigo do espiritismo, está certo? Aí as profecias, a gente sabe delas, aqui vamos avançar um pouquinho, nesses slides aqui também, falsos cristos, são maloquias, tem muita coisa também, de crianças índices, uma coisa de coisa, as profecias que tem no antigo testamento, o sermão profético de Jesus, está lá em Mateus, está também em Marcos, vocês vão encontrar, no livro há dois mil anos, e o Caminho da Luz, tem outras informações, então vamos ver, e vamos logo para o importa, antes do nosso intervalo, vai que alguém precisa sair, não pode ficar até o final, não é? O de que precisa o Espírito para se salvar, vocês sabem? O que é que a gente deve fazer para se salvar? Está no capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, o de que precisa o Espírito para se salvar? E ele traz aquela citação de Jesus, quando Jesus retornar, toda aquela figura, não é para aquelas pessoas simples, ele falava de maneira, a impressionar os sentidos, vai colocar as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda, e qual o único critério, que Jesus utiliza, para separar os bodes das ovelhas? Qual a única maneira de saber, quem é bode e quem é ovelha? O que é que ele pede? Rápido? Hã? Por quanto tive fome, e vós me deste comer, tive sede, me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava fugindo da guerra, e me acolhestes, precisava renascer, precisava de um ventre, de uma mãe, e me acolhestes, estive nua, e me vestistes, achei-me doente, e me visitastes, estive preso, e me fostes ver, Jesus faz da caridade, o único critério, para saber, quem é bode, vai passar à esquerda, aqueles espíritos, que não poderão mais, continuar aqui na terra, que emigrarão daqui, para outros mundos, e haverá choro, e ranger de dentes, daqueles outros, que continuarão reencarnando na terra, que se tornaram mundo, muito mais feliz, o mundo, regenerador, é por isso, que nós erguemos, essa bandeira bem alto, fora da caridade, que não há salvação, não é fora da igreja, x, y, z, não precisa se tornar espírita, não precisa ser católico, ser protestante, ser batizado, aceitar Jesus, pagar o dízimo, não tem que fazer, o que ele pediu, o que ele pediu? Caridade, mas Kardec, inteligentemente, vai perguntar, em um livro dos espíritos, na questão 886, qual o sentido, da palavra caridade, como eu entendi Jesus? Resposta, bastava terminar aqui, não precisava do resto não, benevolência para com todos, ser bom para todos, para os bons, para os maus, para os criminosos, benevolere, boa vontade, ter boa vontade com todos, quem é benevolente, é indulgente, perdoa, faz a caridade material também, não precisava nem completar não, mas eles, acrescentam, reforçam, o que? Indulgência, clemência, misericórdia, para as imperfeições alheias, para o defeito do próximo, para os nossos irmãos políticos, nossos irmãos, homens e mulheres públicas, nós temos que ser caridosos, orar por eles, e não ficar falando mal, como a gente faz, porque se nós, tivéssemos no lugar deles, sem o conhecimento espírita, que a gente tem, a gente estaria fazendo coisas, muito piores, provavelmente, perdão das ofensas, quem é benevolente, perdoa, não precisava dizer, mas eles reforçam, como é importante, o perdão, então existe a caridade do perdão, caridade de levar o amor, a esperança, o consolo, a alegria, ajudar as nossas irmãs, nossos irmãos, todos, quem ajuda o próximo, pronto, pode até ser ateu, nem acreditar em Deus, mas estiver praticando bem, combatendo o maior defeito, o maior vício, qual é? 913, e o Livro dos Espíritos, o egoísmo, é o vício mais radical, e junto dele, a gente sabe também, o orgulho nos ensina, o Evangelho escondido espiritismo, que é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, vamos encontrá-lo como o principal motivo, móvel de quase todas as nossas ações, a gente acha que faz por caridade, não, a gente está fazendo por orgulho, não é aquele orgulho e satisfação, não, então o nosso filho está indo bem na escola, está frequentando a evangelização, estou orgulhoso, isso é satisfação, não é o orgulho que os Espíritos falam, o orgulho que os Espíritos falam, é a gente se achar superior aos outros, é não enxergar que temos muitas imperfeições, a reparar, a consertar, temos um passado de equívocos, de erros, também para reparar, e nós nos achamos então superiores, não conseguimos fazer o autoconhecimento, e a autoiluminação, e assim apontamos o dedo, e condenamos, e julgamos, dizendo que o outro é bandido, que o outro é corrupto, que o outro é criminoso, e Chico Xavier perguntou, Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? Ele vai dizer, Chico, criminosos somos todos nós, depois que alguém descobre os nossos muitos crimes, criminosos, somos todos nós, meus amigos, porque todos nós cometemos crimes, diante das leis de Deus, e das leis dos homens também, garanto a vocês, então a gente tem que ter essa humildade, para não julgar, para não condenar, e sim, amparar, o são, não precisam de médico, mas os enfermos, eu não vim para os sons, mas para os enfermos, eu não vim para os justos, mas para convocar os pecadores, ao arrependimento, há mais alegria no reino dos céus, quando chega, uma ovelha desgarrada, do que quando retornam, 99 justos, este é o nosso mestre, este é o Cristo de Deus, onde é que Jesus estaria, se estivesse no Brasil hoje? No Congresso Nacional, eram os publicanos da época, não eram os corruptos, ele estava lá com os publicanos, com as meninas de programa, claro que anunciando as claridades, do reino dos céus, foi um escândalo para os fariseus, e Jesus veio para salvar o que estava perdido, quando é que vai acontecer isso? Bom, já vimos aqui no Gênesis, no livro A Gênesis, que tem essa profecia também, aliás, no testamento de João, etc., no Apocalipse, mas tem várias questões, mas vamos ver no livro, capítulo 18, do livro A Gênesis, são chegados o tempo, então já começou, tem as mensagens de Arago, Dr. Berry, vejam que no livro A Gênesis também, A Gênesis vai ter de Kardec, opera-se presentemente, um desses movimentos gerais, no Evangelho, ela, a Terra, chegou a um desses períodos de transformação, Santo Agostinho, e Emmanuel vai dizer, vai trazer uma informação, claro que precisaria de ter mais outros Espíritos confirmando, mas o Arudo vai fazer um resgate desse calendário profético, vai interpretar as Escrituras, baseado nas várias comunicações também de Emmanuel, e vai dizer, vai trazer essa informação, que está no livro Cantão de Respostas, da Editora Céu, Centro Espírito União, quando perguntaram a Emmanuel, quando é que a Terra se tornaria um mundo de regeneração? E ele vai dizer, que por volta de 2057, a Terra já estará na condição de mundo regenerador, 200 anos da chegada do Espiritismo, nós completamos 170, faltam 40 anos, tem como saber se é exatamente essa data? Não, não dá para saber, mas, a gente precisa, estará atento, que se for verdade, esta encarnação nossa, meus amigos, é a mais importante da nossa vida de Espíritos, está na hora da separação dos bodes das ovelhas, do joio e do trigo, a gente não pode mais perder tempo não, temos que colocar Deus, no centro de nossas vidas de novo, não é verdade? Aí já falamos aqui da abominação da desolação, a tradução de Wostenwald, cadê que usa? e, vamos perder o medo de pumbral? Antes de a gente sair, vou deixar o medo de pumbral, para o final, está certo? Porque o próximo, é, momento agora vai ser só sobre o Apocalipse, está certo? Para a gente buscar, interpretar, entender o Apocalipse, está joia? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo, que não se preocupe e não se preocupe e não se preocupe. E aí, eu vou deixar o tempo mais importante.